E você sabe o que é treinir? É um cargo destinado a profissionais recém-formados que geralmente são treinados para ocupar uma posição de liderança nas empresas. Aqui na região, várias empresas possuem programas de treinir e as vagas são concorridas por milhares de jovens todos os anos. Ao sair da faculdade, muitos jovens encontram dificuldade para conseguir um emprego na área para a qual se formaram. Sem experiência, as oportunidades são raras em muitos casos. Mas por incrível que pareça, algumas empresas estão em busca de profissionais exatamente com este perfil. Este grupo de Rio Preto é um destes exemplos. Aqui, todos os anos, eles abrem processo seletivo para o programa de treinir, palavra da língua inglesa que quer dizer em treinamento ou estagiário, na tradução para o português. A gente parte de um processo seletivo que se estende ao longo de alguns meses, inicia sempre no segundo semestre de cada ano, onde a gente tem inscrições em nível nacional. Eles crescem de maneira muito acelerada e a companhia também captura esses resultados a partir desse programa. A procura é grande. O Ricardo conta que já teve casos em que 1.500 pessoas disputavam a mesma vaga. A gente efetivamente consegue trazer as melhores pessoas, atraindo principalmente por a gente estar aqui numa região de interior, mas a gente consegue muita atratividade. Essa outra empresa multinacional do setor de açúcar e energia fica em Olímpia e está com vagas abertas para a próxima turma de treinis. Para o gerente de desenvolvimento humano do grupo, tanto a empresa quanto o profissional saem ganhando com essa iniciativa. A empresa acredita que essa é uma possibilidade de desenvolver novos talentos pensando no futuro da empresa. Então nós procuramos atrair, desenvolver e reter esses talentos para ocupar posições de liderança no futuro. Mas para ser um trainee é preciso preencher alguns requisitos. Geralmente as empresas preferem quem se formou há no máximo dois anos e o processo seletivo é bem rigoroso. Nós sempre buscamos jovens que tenham atitude diferenciada, que gostam de desafios, que estejam engajados e que queiram realmente fazer a diferença. Então esse é o perfil que nós estamos buscando. Normalmente o trainee passa por diversos setores da empresa para entender como ela funciona. Ele também participa de cursos e palestras durante o treinamento e depois disso pode até assumir um cargo de gerente ou coordenador, por exemplo. É o caso do Bruno. Ele veio da capital paulista para participar do programa de trainee da empresa onde trabalha atualmente. Foi efetivado e em pouco tempo passou a ocupar um cargo de gerência. Em pouco tempo a gente conseguiu alcançar um crescimento importante, um crescimento muito acelerado e com uma visão de crescimento para frente, daqui para frente ainda muito grande. A Paula também veio de longe em busca de oportunidades. Ela era de Minas Gerais e participou de um desses processos seletivos, foi aprovada e depois efetivada na empresa onde atua na área comercial. Para ela, mais do que um cargo, conquistou conhecimento e experiências que vai levar ao longo da carreira. A pessoa chegar de uma maneira humilde e saber se comunicar bem com todo mundo, acho que ela tem uma grande chance de ser bem sucedida dentro da empresa. As inscrições para o programa de trainees que a gente mostrou na reportagem vão até o dia 22 de julho. As informações estão no site treiniterios.com.br E aí E aí